Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e este é o nono episódio do Roda de Conversa, programa de entrevistas em que tratamos de temas ligados à saúde da mulher. Lembrando que este programa conta com o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Segundo o IBGE, quase 25% da população brasileira tem algum grau de deficiência em uma das habilidades físicas, como enxergar, andar ou escutar, ou mental. Isso equivale a mais de 45 milhões de pessoas. Além de problemas como falta de acesso à saúde e à mobilidade, as pessoas com deficiência precisam também enfrentar o preconceito e o desconhecimento dos outros. É comum acharmos, por exemplo, que cadeirantes não têm vida sexual ativa ou que não podem ter filhos. Pensamos, inclusive, que todo cadeirante enfrenta as mesmas dificuldades. Será mesmo? Para nos ajudar a derrubar alguns preconceitos e a entender melhor o assunto, convidamos o médico urologista Marcelo Pinheiro e a Débora Barros, que é criadora de conteúdo no canal Depois de 2009 e cadeirante. Bem-vindos, muito obrigado pela sua participação, doutor Marcelo, Débora. Obrigada. É um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, eu queria que você começasse explicando para a gente brevemente quais são os problemas mais frequentes que podem levar uma pessoa a precisar de cadeira de rodas para se locomover. Então, uma pessoa pode precisar de cadeira de rodas, na verdade, por conta de doenças neurológicas que podem impedir a mobilidade dessa pessoa. Então, a gente entende que doenças muito graves do sistema nervoso central, principalmente da parte cerebral, que possam impedir o controle adequado das pernas. Então, um paciente que teve um AVC, teve um derrame mais grave, mais importante. Pessoas que tiveram algum tipo de lesão na medula e isso compromete a movimentação dos membros que podem ser membros superiores e inferiores, né? No caso de lesões mais altas, lesões do nível do pescoço para cima ou só dos membros inferiores. E a gente tem que pensar também em pessoas que tiveram algum tipo de comprometimento, alguma amputação, que precisam de meios auxiliares para se locomover. Às vezes, a cadeira de rodas pode ser só uma passagem até uma adaptação de prótese ou pode ser algo definitivo. Ô Débora, é comum que as pessoas acham que todo cadeirante enfrenta a mesma dificuldade, né? Tem as mesmas dificuldades, enfim. Isso não é verdade, né? Não. Cada um depende de onde foi a lesão, né? De como foi que ele se tornou cadeirante ou se nasceu, né? Dessa forma. Tem algumas coisas que a gente compartilha, por exemplo, não todos, né? Nunca dá para generalizar, desculpa. Mas, por exemplo, alguns fazem uso de sonda, uns sentem, mas não conseguem se locomover, né? Outros, como eu, já não têm a sensibilidade nas pernas e tal. Cada um tem um tipo de dor, né? Por exemplo, eu me tornei cadeirante por conta de um acidente e eu fraturei algumas vértebras, costela, várias outras coisas que me dão um tipo de dor. E outros cadeirantes já passam por outras situações, né? Dores diferentes da minha. Então, nunca dá para comparar o cadeirante ao outro, assim. Um é igual. E, doutor Marcelo, quais são as principais dificuldades físicas que você nota que os cadeirantes enfrentam? É, a Débora pontuou bastante, né? A questão da dor é algo extremamente significativo, né? A gente sabe que dor e dor crônica está associado com depressão, inclusive, com uma pior importante da sensação de bem-estar da pessoa, da qualidade de vida, né? Também a questão, questões relacionadas à parte urinária, né? Falando especificamente da minha área, mas questões relacionadas à parte urinária são bastante significativas. Então, tanto a incontinência urinária como a incapacidade de urinar, né? Pelas vias naturais e necessitar de algum método de auxílio, né? A própria questão da locomoção e do acesso, né? Isso também é bastante significativo. E é lógico que a gente pensa, né? Como a Débora falou, né? Tem tipos e tipos de lesão, né? Então, tem pessoas que têm só uma limitação de membro inferior e que conseguem se locomover com uma cadeira de rodas de forma mais fácil e conseguem suprir suas necessidades de forma mais independente. Outras pessoas que acabam necessitando, inclusive, de auxílio até para as funções mais básicas, né? E isso também tem implicações do ponto de vista de saúde, tanto física, psicológica, enfim. Dr. Marcelo, você falou da incontinência urinária. Todo cadeirante tem incontinência urinária? A gente sabe também que hoje tem muito mais produtos, né? Que a medicina evoluiu também, né? A gente sabe que hoje há mais produtos também para lidar com essa condição, né? Acho que é mais fácil hoje do que, não sei, há 20, 30 anos atrás, né? É, falando especificamente das pessoas que têm uma lesão na medula e se tornam cadeirantes por conta disso, isso é um pouquinho variável, né? Isso depende do grau de lesão que essa pessoa teve. Então, se foi... a gente pensa na medula como uma coisa... como se fosse uma folha 2D, né? E que naquele ponto é de determinada maneira e, na verdade, é uma estrutura tridimensional. Às vezes, no mesmo nível de lesão, por exemplo, uma lesão em um determinado nível de vértebra, essa pessoa pode ter uma lesão mais grave ou menos grave e comprometer mais ou menos determinados sistemas do organismo. Então, tem pessoas que vão conseguir urinar, como normalmente a maioria das pessoas urina, pela uretra, com o controle voluntário. Tem pessoas que vão perder urina porque o esfíncter acaba ficando insuficiente, ele acaba não conseguindo segurar a urina, embora a bexiga esteja normal ou não esteja contraindo. E tem pessoas que têm contrações da bexiga de forma involuntária, não é no momento que a pessoa quer. E isso, muitas vezes, acaba tendo contrações mais intensas e acaba levando à incontinência, né? A gente sabe que a incontinência é um fator extremamente importante de impacto na qualidade de vida, né? Então, várias doenças associadas ou várias comorbidades, que a gente chama, né? Elas estão muito relacionadas com a incontinência, né? Então, como eu tinha citado, por exemplo, a questão da depressão, mesmo questões relacionadas à parte sexual, à satisfação sexual, isso está muito intimamente ligado. O que tem mais impacto para a pessoa na cadeira de rodas, do ponto de vista de qualidade de vida e de satisfação, são as questões relacionadas à incontinência urinária e incontinência fecal. Débora, falando nisso, a questão dos banheiros públicos para cadeirantes mudou muito nos últimos anos, né? É verdade. A maioria dos locais públicos agora, né, já tem um banheiro ali que é próprio para pessoas com deficiência, com a porta mais larga e tal, mas não é todos os estabelecimentos, principalmente os privados, que tem, infelizmente, né? Mas a maioria dos setores públicos já colocaram, né, esse banheiro adaptado. Nem todos estão totalmente corretos, né, com barras, né? Nem todo cadeirante tem a força necessária para se transferir. Então, a gente precisa de auxílio, assim. Então, o banheiro adaptado, ele é de extrema importância, né? Para a gente que precisa estar, no meu caso, falando da incontinência urinária, eu uso sonda, utilizo da sonda de alívio, né? Então, eu preciso, né, de ter um banheiro adaptado sempre ali à disposição quando eu estou fora, em algum lugar público. E, Débora, você costuma falar, usar, né, a sua experiência pessoal para falar sobre temas, né, que geralmente vêm cercados de preconceito, como sexualidade. Quais as principais dúvidas e preconceitos que você vê que as pessoas têm sobre o tema? Olha, uma das perguntas, assim, que mais me fazem, desde que eu me tornei cadeirante, é se eu sinto alguma coisa ou não, se tem como sentir prazer, orgasmo, esse tipo de coisa, entendeu? Que as pessoas acreditam que o cadeirante não tem a vida sexual ativa. Então, essas são as mais, assim, comuns, né? Se a gente sente se tem prazer ou não, esse tipo de coisa. E as pessoas têm curiosidade? Elas perguntam diretamente para você? Como é que é transar? Como é que é, assim? É bem assim, mesmo sem ter intimidade, né? Às vezes eu fico meio constrangida ali, porque quando você não tem intimidade com uma pessoa, é meio difícil. Mas as pessoas sempre perguntam ali de cara. Às vezes falam, oi, tudo bem? Aí já entra no quesito, você pode engravidar? E tem relação sexual? Já vai direto nessas perguntas, assim, que eu acho que são o que mais, assim, atiçam a curiosidade das pessoas. Elas vão de cara me perguntando. É, porque eu acho que muita gente também acha que... Não tem como ter prazer sexual, né? Depois que você sofreu um acidente ou por algum motivo está numa cadeira de rodas. Doutor Marcelo, com os avanços na área da saúde, houve mudanças que interferem na vida sexual dos cadeirantes? Ah, isso com certeza. Puxando até o que eu estava falando, assim, uma das coisas que tem uma importância significativa é a questão da incontinência. Então, a gente conseguir tratar a incontinência, como a Débora falou, né? Aquele paciente que perde urina, a gente consegue passar a fazer com que esse paciente consiga fazer o cateterismo, até o autocateterismo. Medidas que controlam esse tipo de alteração têm um impacto significativo, né? Em relação à própria visão que a gente tem, né? Isso também é muito importante. Também do ponto de vista médico, né? Tem um trabalho até recente, muito interessante, que eles abordaram pediatras que... Neuropediatras, né? Urologistas que tratam de pacientes e adolescentes, né? Até os 18 anos, com mielomeningocele, que é uma doença em que a pessoa já nasce com um problema na coluna e na medula, e ela já é cadeirante, vamos colocar assim, desde cedo, né? Ela não consegue desenvolver a motricidade, a movimentação das pernas. Desde cedo, ela passa a necessidade de uso de cadeira de rodas e com todos os problemas associados, né? E esses pediatras, o que eles relataram, esses uropediatras, o que eles relataram foi justamente a falta de conhecimento adequado de preparo deles, eles não tiveram preparo para isso, a falta de preparo até de abordagem do ponto de vista... do ponto de vista de como acessar esse tipo de paciente e o que colocar, né? E a falta de material e a falta de disponibilidade de serviços, de encaminhamento para que pudesse... para que pudessem fazer a orientação adequada, né? Então, essa falta de informação, ela é geral. Eu acho que só o fato da gente ultimamente estar aumentando muito a educação médica nesse aspecto ajuda bastante, né? O fato da gente estar divulgando muito na imprensa, nos veículos de comunicação, ter se falado, estar se falando mais a respeito disso, isso ajuda bastante. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, eu brinco que a sala de espera é muito importante, né? Quando os pacientes estão dividindo experiências, essas rodas de conversa que se formam de forma espontânea e esperando a consulta médica, elas são essenciais, porque é onde o pessoal começa a tanto tirar dúvida como a perder a inibição no sentido de perguntar até para o médico, de permitir que a gente consiga acessar e esclarecer. Ô, Débora, quais são as maiores dúvidas e receios que você nota vindo de pessoas que se relacionam afetivamente com cadeirantes? Eu imagino que as pessoas também tenham dúvidas, né? Quando iniciam uma relação afetiva. É, a principal é justamente na área sexual, né? Que, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, tinha muitos amigos que perguntavam para ele como que ia ser, né? Nessa área, se ele ia ser, vamos supor, se satisfazer, sentir prazer, esse tipo de coisa. Então, as pessoas me conheciam, me achavam bonita e tal, mas sempre ficavam com dúvida naquela hora, né? Da área, da parte sexual, se eu ia conseguir ter uma vida ativa. Então, as pessoas têm muita dúvida focada justamente nessa área porque elas têm aquela mentalidade que uma pessoa com deficiência ela não tem uma vida prazerosa nessa área, né? E elas estão completamente enganadas. É importante dizer, né, Débora, que as pessoas cadeirantes elas transam também, elas têm vida sexual, né? Que não é um direito exclusivo de quem não está na cadeira de rodas, né? Isso, e eles acham que não só a questão de ter a relação, mas que a gente não sente nada, prazer nenhum, né? E esquecem que isso vem mais a questão da cabeça, né? Da nossa mente, da imaginação, e etc. É, eu acho que quando a gente fala de sexo, assim, de sexualidade, no geral, a gente ainda está muito concentrado na ideia, focado nos genitais, né? Naquela ideia de que é o pênis, a vagina, enfim, a gente não tem essa ideia ainda muito debatida, né? De que o sexo, a sexualidade engloba o corpo inteiro, né? Não é só a parte genital que importa numa relação sexual, você tem interação entre duas pessoas, né? Doutor Marcelo, é isso e até essa pergunta que eu ia fazer. O prazer sexual não advém só dos genitais, certo? Não, com certeza não, né? Eu acho que intuitivamente todo mundo vai descobrindo isso, né? Todo mundo mesmo, né? Não só a pessoa com lesão medular, né? Agora, a mulher, a pessoa mesmo com uma lesão que a gente descompleta, que é, por exemplo, uma secção total da coluna, ainda assim, ela pode até ter orgasmo, né? A gente sabe que a gente tem duas vias de estimulação por orgasmo. O orgasmo acontece aqui em cima, como a Débora falou, né? O prazer está todo aqui em cima, né? E a gente tem uma via de estimulação que é a via de estimulação pelo clítoris e uma via de estimulação que ocorre pela pela estimulação da porção superior ali da vagina no colo no colo vesical, no colo uterino, perdão. Então, mesmo mulheres que têm uma lesão completa, com essa estimulação pode acontecer de ter orgasmo porque o orgasmo por via vaginal, ele corre por fora, o nervinho corre por fora da medula durante grande parte do trajeto, né? Mas ainda assim, mesmo que a pessoa não tenha orgasmo, não tenha sensação, sensibilidade, a gente vê, e isso eu posso dizer tanto a gente colocar de estudos como no dia a dia, né? Centenas de pacientes que a gente atende e que relatam isso, né? que a satisfação sexual ela independe, né? Da sensibilidade, né? E a gente percebe que depois, lógico, de uma fase de adaptação, né? Porque é tudo muito, muito difícil, né, Débora? A gente fala imaginando, você passou por isso, né? Então, é uma transformação muito grande na vida da pessoa, né? Em vários aspectos, né? No primeiro momento tem a fase que às vezes até tem uma negação, mas depois de um tempo onde existe uma adaptação, a gente percebe que o... a gente percebe e a gente tem ciência mostrando isso que a satisfação, né, com a vida sexual, ela pode ser muito semelhante ou se não igual ou até superior ao que era antes. Agora, uma coisa que é essencial, que é muito importante, que a gente acaba às vezes deixando de lado é o parceiro, né? Porque principalmente no início essa mulher ela tem que estar à vontade, ela tem que se sentir bem, né? Ela tem que se sentir mais segura, né? E você ter um parceiro ou uma parceira que propicia isso é extremamente importante, né? E aí, novamente, aquela questão do papo também com o parceiro, da educação, também com o parceiro ou com a parceira, né? Esclarecendo tudo isso, eu acho que é essencial. Ô, Débora, como é que foi a sua adaptação depois que você passou a usar a cadeira de rodas? Foi difícil começar a se relacionar com outras pessoas? No início, é como o doutor falou, teve aquela coisa de negação, sim, porque quando eu me vi na cadeira de rodas eu tinha muito aquela sensação de que minha vida tinha acabado, sabe? As pessoas olhavam pra mim com aquela pena e tal, então eu fiquei meio com medo, eu falei, nossa, ninguém vai olhar pra mim, eu nunca mais vou me relacionar com outra pessoa. mas na verdade eu estava enganada quando eu parei de sentir pena de mim mesma e me sentir mais segura, mais confiante, né? Eu comecei a abrir espaço pra conhecer essas outras pessoas. E nessa área da sexualidade, eu comecei a me sentir mais à vontade, confiante, a partir do momento que eu também fiz essa questão de autorreconhecimento, sabe? Comecei a ver, eu não sabia até onde eu ia sentir, o que eu poderia fazer ou não, então foi uma fase de autoconhecimento, adaptação entre eu e meu marido também, a gente teve que conhecer o corpo um do outro, conversar bastante, falar onde que eu sentia dor, onde que não, a gente foi se descobrindo, onde que tocava que poderia ser melhor e estimular esse prazer pra nós dois, no caso. Você tinha quantos anos, Débora, quando você sofreu o acidente? Na época eu tinha 16 anos. Tá, você era bem nova. Isso. Eu imagino que tenha também esse período de você se conhecer, porque você passa também a funcionar, entre aspas, de forma diferente, né? Você precisa também conhecer o seu corpo de novo, aprender de novo, né? Conviver com você mesma, a entender o seu corpo, porque isso é um aprendizado que todas as meninas de 16 anos passam, né? De tentar se conhecer, mas no seu caso você precisou passar duas vezes, né? Exatamente. Eu era uma menina, né? E eu levei um susto, então, quando eu me vi nessa situação, eu não sabia muito o que fazer. Então, foi um período, assim, lento de autoconhecimento e tal, mudança do corpo, né? Muda o corpo, pedir massa muscular e tudo, então, isso tudo influenciou na minha autoestima pra mim poder me abrir de novo pras pessoas, né? E, Débora, você acha que contar com outras pessoas, com ajuda, eu não sei se você conta com a ajuda da sua família, enfim, de pessoas que cercaram, foi importante nesse processo? Extremamente importante. Eu falo sempre que a minha mãe foi meus braços e meu irmão foi as minhas pernas no começo, porque no período de reabilitação, eu voltei a aprender a sentar, a fazer todas essas coisas, porque quando eu sofri o acidente, eu fiquei numa situação bem grave. Então, eu precisei de ajuda, assim, pra me poder, até pra eu me tornar independente, a minha mãe me mostrava, olha, tenta fazer assim, tenta fazer assado, né? No começo, quando eu não conseguia manipular minha cadeira sozinha, meu irmão me levava pra todos os lugares, a minha família me dando força também, mostrando que a minha vida não tinha acabado ali, né? Por conta da deficiência. a família, o apoio é muito importante. A palavra também que eles sempre me falavam, né? Tinha força, me dava força, né? Pra mim, buscar me superar a cada dia. Doutor Marcelo, nem toda cidade no Brasil pode contar, né? Com centros de recuperação equipados, com profissionais especializados nessa área. Nesse sentido, o apoio da família, dos amigos, é bastante importante, né? Não, isso com certeza. Isso eu acho que até é essencial pra tudo, né? A gente sabe que é uma fase em que a pessoa vai passar antes da aceitação e de falar, não, vou tocar a vida pra frente e vamos lá e ter uma vida plena como qualquer pessoa. A gente sabe que vai passar por fases de conflito, né? E ter o apoio de amigos, de famílias, isso é essencial. Uma coisa que acaba ajudando hoje em dia, né? E que eu acho que é também significativo a gente citar, que é a questão das redes sociais, né? O pessoal, os cadeirantes usam muito disso, né? E é muito interessante você ver porque é um ambiente que tá, se você entra num fórum, né? Em alguma rede social, é um ambiente que só tem cadeirante. Então, eles se sentem até mais à vontade, talvez, né, Débora? A impressão que eu já tive, né? Foi isso, assim. Então, a coisa flui mais fácil, acabam perguntando, comentando, é onde muita gente acaba tendo apoio, acaba buscando apoio e tendo apoio também com... Porque é aquela história, né? Alguém que tá passando ou já passou pelo que você passou, né? Então, isso eu acho que é importante, é relevante também a gente destacar. Isso ajuda, né? Em alguns momentos podem atrapalhar quando vem uma informação meio truncada, eu acho que pra qualquer coisa hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? Mas ajuda bastante, assim, isso é importante. Uma outra coisa que eu queria pontuar, em cima de um trabalho de alguns anos atrás, assim, que mostrava que... ele mostrava o grau de satisfação da vida sexual da mulher após a lesão, né? E é muito interessante porque, assim, eles fizeram avaliações periódicas, né? E num primeiro momento, ali entre os primeiros três e seis meses, o grau de satisfação pra maioria das mulheres, ele era igual ao que era anteriormente, né? E depois desse período, caía bastante, né? E aí depois voltava a melhorar e aí num período de um ano ou dois anos, voltava a ser o que era, né? No início ou antes da lesão pra maioria das mulheres, né? E aí a gente para pra pensar porque, assim, aquele grau de satisfação igual ao que era antes, logo no início, pós-lesão, que muita gente não tava nem namorando, né? É porque muitas vezes tá naquele processo de negação. Ainda ela se se remetia ao que era antes e não vou perder tudo aquilo que eu tinha, né? Depois de um certo tempo, caía a ficha de, opa, não vai voltar ao que era, né? E aí vinha um grau de insatisfação muito grande, né? E é nesse momento que eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque é nesse momento que a pessoa pode entrar numa depressão mais severa, é nesse momento que a pessoa precisa de muito auxílio, né? E é nesse momento, e é esse o papel também, né? do médico, dos amigos, da família, tentar reconhecer, né? E ajudar que é o momento talvez que a pessoa mais precise, né? Tanto do ponto de vista sexual como global, né? Porque passado isso, a pessoa pode ter uma vida plena, e a gente conhece tanta gente que tá aí, que tem, né? Casada, tem filhos, trabalha, produz enormemente, então isso não limita muita coisa, não, né? Talvez dificulte um pouquinho chegar na água do mar, ali na areia, mas dá pra vencer até isso, né, Débora? Você sentiu isso, Débora? Você teve esse medo logo depois de que pensar muito no que você perdeu, no que você achar que não ia conseguir, né? Estabelecer uma vida com qualidade de vida depois? Sim, nos primeiros, pra mim, a dificuldade foi nos dois primeiros anos, assim, que foi o tempo que eu fiquei na reabilitação, né? Pra voltar, as coisas do dia a dia. Então, eu fiquei muito com aquele pensamento de que eu não sabia como que ia lidar, que as pessoas não iam me tratar, né, como antes, que eu não era a mesma pessoa adiante, a mesma Débora adiante, então eu tinha esse medo, sim, teve até um período que eu comecei a ficar tão, assim, triste, que eu quase fui indo pro lado da depressão, sabe? Mas, graças a Deus, eu despertei ali e eu vi que, parei de sentir pena de mim mesma, né? Aí eu voltei a estudar, aí eu fui trabalhar, né? Conheci pessoas novas, então, depois desses dois anos, assim, que eu passei a ver a vida com outros olhos, né? Então, foi muito importante eu ter outros amigos cadeirantes, porque a gente, digamos assim, que a gente se ajuda, troca informações, aprende muitas coisas, então foi muito importante. É, eu acho que isso, que vocês dois citaram, né? Como é importante você também trocar com outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes às suas, né? Você não se sente também tão fora, né? Você escuta o outro e também troca, tem mais liberdade para falar. Doutor Marcelo, infelizmente a gente está chegando ao fim, eu queria ouvir suas considerações finais, o que você achar bacana dizer, quiser recomendar, enfim. Tá, tem duas coisas que a gente passou, eu não sei se vale como recomendação final, mas assim, duas coisas que eu acho que são interessantes a gente citar, né? primeiro a questão de lubrificação, né? Que isso, a gente tanto dá remédio, né? Às vezes até para tratar a incontinência, que às vezes afeta a lubrificação e a própria lesão pode alterar um pouquinho a lubrificação, né? E numa relação mais desavisada, isso pode acabar trazendo lesão para a mulher, então sempre ter isso em mente, né? E a outra coisa é um fato que pode ser um pouco curioso, mas que é significativo, eu não sei nem se você sabe isso, Débora, as lesões mais frequentes, as lesões físicas mais frequentes em cadeirantes paraplégicos e tetraplégicos durante o ato sexual são em membros, você sabia disso ou não? Não sabia. É, braços, pernas, totalmente ponta, porque na hora do, que a coisa começa a esquentar ali, começa a se animar, esquece que a perninha está presa em algum lugar, o braço foi e acaba machucando, isso é relevante, né? De vez em quando a gente vê umas lesõezinhas assim que isso aconteceu, né? Então, tudo isso, quer dizer, ilustra que tem um grau de expertise ali, de técnica, que a gente às vezes acaba tendo que aprender e passar, né? Mas que o mais importante é conversar sobre tudo isso, é falar, é educar, é trazer para as pessoas que não têm lesão e entenderem que a pessoa pode ter uma vida plena, né? Que a pessoa pode ter filhos, que a pessoa pode ter prazer, que a pessoa pode dar prazer, né? Tanto homem quanto mulher, então, eu acho que isso é mais importante, é falar sobre o assunto, à medida que a gente vai falando sobre o assunto, as coisas vão emergindo, vão surgindo, né? Para todo mundo. Sem dúvida. E você, Débora, se você quiser deixar algum recado, enfim, as considerações que você quiser fazer. É isso que o doutor falou, a gente precisa de mais informação, de representatividade, né? De mais pessoas falando sobre isso para normalizar esse assunto, né? Quebrar o tabu. Porque as pessoas normalmente excluem as pessoas com deficiência, né? Dessa questão do prazer sexual, da vida com satisfação. Mesmo a gente estando numa cadeira de rodas, a gente pode ter uma vida de qualidade, mesmo com as dificuldades, né? Que problemas todo mundo tem, né? A gente tem alguns problemas de forma diferente, mas a vida continua. E é isso. Ótimo, gente. Como a gente aprendeu hoje, pessoas com deficiência podem ter uma vida sexual plena, satisfatória. E é importante a gente falar nesse assunto, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para levar informação àqueles e aquelas que podem, nesse momento, estar passando por alguma adversidade ou por essa condição. Em geral, o preconceito e a falta de informação andam juntos, né? Muitas vezes, o que a gente interpreta como que gera preconceito vem aí da falta de informação. Então, informação qualificada e acesso a serviços de saúde que nos permitam cuidar da saúde são essenciais para a gente ter qualidade de vida em todas as fases da vida. Lembrando, mais uma vez, que esse episódio conta com o apoio da Atena e eu espero vocês, mês que vem, para a gente falar de outros assuntos relacionados à saúde da mulher. Obrigada, até a próxima. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigado.